Música E hoje nós estamos conhecendo este espaço do grupo Nostra Casa aqui no Shopping Pátio Chapecó e agora eu recebo o Elton Damasceno, o arquiteto e um dos responsáveis pelo projeto do ONU Estúdio Homes. Elton, primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo ao Casa Mais. Muito obrigado, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre esse empreendimento, ele é bem moderno. Sim, extremamente moderno, bastante contemporâneo. Ele foi pensado de uma maneira de todo dia a fachada ser móvel, ela nunca ser igual. Para poder mudar um pouco a rotina das pessoas que passam durante a cidade, sempre estar olhando todas as edificações sempre na mesma proporção, sempre tudo igual. E o ONU chegou com essa nova tendência de fachada móvel. E como que funciona essa mobilidade do ONU? Ele, o que acontece? Ele vai ser totalmente móvel. Então, em determinadas faixas do dia, conforme a insolação estiver batendo na edificação, o próprio proprietário vai poder pegar o painel e movimentar para o seu lado, para o lado que for necessário para poder dar esse maior conforto e também ter essa mobilidade da fachada. Agora, outro diferencial do ONU é a questão da área de lazer, que está distribuída em vários pavimentos. Exatamente. O pavimento térreo, por exemplo, nós temos três áreas de lazer, especificamente na parte de gastronomia. Tem a área japonesa, vai ter o espaço italiano e o espaço campeiro. Todos eles com a temática respectiva do seu ambiente. E ele foi pensado no andar térreo justamente para não atrapalhar, enfim, para não incomodar os moradores? Exatamente. Como a gente já teve vários aspectos em outros edifícios, essa experiência, então nós projetamos ele para ficar nessa parte térreo, onde você pode fazer bastante barulho, bastante festa, que não vai atrapalhar os moradores que estiverem para cima. Isso é muito importante. Falar um pouquinho sobre a academia. A academia também está num local privilegiado, com vista para a cidade. Exatamente. Foi pensado em fazer no último planejamento de garagem, também pensando na questão dos equipamentos, não fazer o barulho, a vibração, para não incomodar os moradores. E foi pensado no último pavimento de garagem, porque ele está numa altura razoavelmente alta para o lugar. São seis andares, né? Exatamente. E tu tem a visão para o lado da Nereuramos, ali, que tu pega uma visão privilegiada da cidade. Mas o lazer continua no fim do edifício. Exatamente. Lá em cima, no último andar, no 32º pavimento, nós temos uma piscina com bordo infinito, com uma visão de 180 graus da cidade. Junto, nós temos, nesse espaço do último pavimento, um spa, onde tu pode relaxar, tu pode trazer profissionais para poder te auxiliar, ter uma sala de massagem e também nós temos uma sala de cinema totalmente equipada para poder ir com a família, com amigos e aproveitar o espaço. A gente conversou um pouquinho sobre a fachada do ONU, que nenhum andar vai ser igual ao outro em função dessa mobilidade. Os apartamentos internos também, nenhum vai ser igual ao outro. É, exatamente. A ideia é de trabalhar com a questão desconstruída e você projetar o teu apartamento conforme é o teu gosto. Porque ultimamente você enrijece muito os projetos, as paredes já são especificadas, até por questão técnica. E o ONU vem com esse diferencial que você pode transformar o apartamento conforme o teu gosto. É a chamada planta livre. Planta livre, exatamente. Que bacana. Além disso, o ONU tem coberturas. Exatamente. Nós temos oito coberturas, oito duplex. E da mesma forma que os apartamentos de baixo, todos os apartamentos do edifício, você também consegue moldar esses apartamentos, esses duplex, conforme o teu gosto. E tudo isso está em fase de construção. Exatamente. Hoje nós estamos na 13ª laje do edifício, e em todo o vapor. É, então obrigada pela sua participação e parabéns pelo projeto, realmente muito bonito. Muito obrigado. E depois do intervalo a gente vai falar sobre a comercialização. Você vai ver quais as possibilidades e oportunidades que a nossa casa tem. A gente volta já. A gente volta já.